Voltei aqui com a segunda parte do meu tapete. Agora, eu vou subir aqui, ó, três correntinhas. Pra quem chegou agora, eu vou deixar o link da primeira parte aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E também fixado aí no primeiro comentário. É só você clicar lá e você já vai ser direcionado lá pra primeira parte desse tapete aqui. Subi, então, aqui as minhas três correntinhas e agora eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Fiz aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto, agora eu vou preencher esse próximo quadradinho aqui com dois pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto alto. Olha como ficou. Agora, eu vou fazer aqui três quadradinhos. Já fiz aqui, ó, três quadradinhos. Agora, eu vou preencher esse primeiro quadradinho aqui, ó, com dois pontos altos. E vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. E aí, depois, eu vou preencher o próximo quadradinho aqui com ponto alto. Então, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, preencher esse quadradinho e eu já retorno. Já preenchi aqui o primeiro quadradinho. Fiz ponto alto em cima de ponto alto e preenchi o próximo quadradinho. Eu totalizei, então, 22 pontos altos. Agora, aqui, ó, vai ser um pouquinho diferente aqui, ó. Eu vou fazer duas correntinhas, vou fazer um ponto alto no meio desse primeiro quadradinho aqui, ó. Formei um quadradinho. Duas correntinhas, faço um ponto alto aqui dentro do próximo quadradinho, ó. Formou aqui dois quadradinhos. Agora, eu faço duas correntinhas, faço um ponto alto em cima desse próximo ponto alto. Eu vou fazer um V aqui, tá? Faço mais duas correntinhas e mais um ponto alto aqui em cima desse mesmo ponto alto. Ó, formou um V aqui. Agora, eu faço aqui, ó, duas correntinhas e um ponto alto aqui no meio desse quadradinho. Ó, ó, mais duas correntinhas e um ponto alto no meio desse quadradinho. Ó, como vai ficando. Faço duas correntinhas, venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Agora, eu preencho esse quadradinho aqui com dois pontos altos. Dessa forma aqui, ó. E faço ponto alto em cima de ponto alto. E preencho esse quadradinho aqui depois que eu fizer ponto alto em cima de ponto alto. E aqui, eu fiquei, então, ó, com três quadradinhos. Um V de um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto e mais três quadradinhos. Então, eu vou preencher aqui esse coraçãozinho e eu já volto. Ó, já preenchi aqui o primeiro quadradinho, já fiz ponto alto em cima de ponto alto e já preenchi o próximo quadradinho. Então, eu fiquei aqui com 22 pontos altos. Agora, aqui, ó, nesses quadradinhos, eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz aqui, ó, tá? Do mesmo jeito. Então, eu não vou fazer junto com vocês aqui, porque é a mesma coisa que eu já expliquei aqui. Então, eu vou repetir aqui esse mesmo processo e eu já retorno. Ó, já repeti aqui o mesmo processo que eu fiz aqui. Agora, eu repito aqui em cima desse coração o mesmo processo que eu fiz aqui. Então, eu vou repetir aqui o mesmo processo que eu fiz nesse coração e eu já retorno. Já preenchi aqui, ó, o meu próximo coração, fiquei com 22 pontos altos. Agora, eu faço aqui, ó, os três quadradinhos. Agora, aqui das laterais, os quadradinhos não mudaram, né? É duas correntinhas e ponto alto em cima de ponto alto. Ó, eu já tenho dois quadradinhos. Agora, eu tenho o terceiro quadradinho. Nunca esqueçam, tá? Que os quadradinhos aqui das laterais são iguais, eles não mudam. Só esses aqui das curvas é que mudaram. Agora, eu sigo fazendo aqui, ó. Preencho o meu primeiro quadradinho e sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Depois, eu preencho aqui o próximo quadradinho. Então, agora aqui, ó, nessa curva, vocês vão repetir o que eu já fiz aqui nessa curva aqui. O processo é o mesmo, é só a repetição. Repitam agora aqui o mesmo processo que fizemos aqui e eu volto com vocês quando eu estiver chegando aqui ao final dessa volta. Muito fácil, muito simples. É só ter um pouco de atenção que dá tudo certo. Já estou chegando aqui ao final da minha volta. Agora, eu vou preencher aqui, ó, esse quadradinho. E vou fazer aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Fiz aqui, ó, meu último ponto alto. Agora, eu fecho aqui com ponto baixíssimo naquelas três correntinhas. Ó, como fica. Olha só como tá ficando. Muito lindo. Agora, eu vou pra próxima volta. Subo aqui minhas três correntinhas que equivalem a um ponto alto. E já venho fazendo aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Depois que eu fizer aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto, eu vou preencher esse quadradinho aqui com dois pontos altos. Já fiz aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto, já preenchi aqui o próximo quadradinho. Agora, eu vou fazer aqui, ó, um quadradinho. Já venho aqui, ó, para o próximo coração, já vou preencher esse primeiro quadradinho aqui, ó, com dois pontos altos. Já venho fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Quando eu terminar de fazer aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto, eu vou preencher esse próximo quadradinho aqui. Então, eu vou fazer aqui o meu coraçãozinho e eu já retorno. Já trabalhei aqui o meu coraçãozinho e eu fiquei com 28 pontos altos. Agora, eu vou para o próximo coraçãozinho, vou fazer aqui os meus quadradinhos de separação. Então, agora, eu faço aqui, ó, duas correntinhas, venho aqui no meio desse próximo quadradinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui no próximo quadradinho e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas e aqui, ó, no meio desse V, eu faço um ponto alto, ó, dessa forma. Duas correntinhas, opa, desfiou aqui, normal. Faço um ponto alto no meio do próximo quadradinho. Mais duas correntinhas, faço um ponto alto aqui no próximo quadradinho. Ó, como está ficando. Faço duas correntinhas e um ponto alto aqui, ó, no próximo ponto alto. Já entro aqui, ó, dentro desse quadradinho e já preencho ele com dois pontos altos. E vou seguir aqui, ó, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Ó, fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos, olha, dessa forma. Agora, eu vou fazer aqui nesse coraçãozinho o mesmo processo que eu fiz nesse coração aqui. E aqui, ó, nessa parte dos quadradinhos, eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz aqui, ó. Depois, eu venho aqui nesse coração, repito o mesmo processo. Aqui, eu faço um quadradinho de separação. Venho pra esse próximo coração, repito o mesmo processo que eu fiz nos anteriores. E aqui desse lado, eu repito aqui, ó, o mesmo processo que eu vou fazer aqui, tá? Então, assim, não tem necessidade de estar fazendo a volta inteira com vocês. É só repetindo esse processo aqui, ó, nessa parte, nessa e nessa. E aqui é somente um quadradinho de separação como ficou desse lado. E os corações é o mesmo processo, vai ficar com 28 pontos altos em cada um dos corações. Então, eu vou fazer toda a minha volta aqui e eu já retorno com vocês. Já estou chegando aqui ao final da minha volta, já fiz aqui os meus quadradinhos, já preenchi aqui o primeiro quadradinho desse coração. E agora, eu sigo fazendo aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar ali naquelas três correntinhas onde eu iniciei essa volta. Ó, já cheguei. Agora, eu fecho aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha, de baixo para cima. Ó, dessa forma aqui. Olha só como ficou. Muito fácil de fazer esse tapete aqui. Até iniciante faz, né? Bem fácil, bem rápido de fazer. E econômico também. Não vai muito material. Agora, eu subo aqui, ó, três correntinhas e eu sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Agora, eu não vou preencher quadradinhos. Eu só vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Já fiz aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Agora, eu vou fazer aqui, ó, um quadradinho. Ó, venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto, ó. Agora, eu sigo aqui, ó, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Até totalizar aqui, ó, 28 pontos altos. Já fiz aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Totalizei aqui 28 pontos altos. Agora, eu vou fazer os meus quadradinhos aqui, ó. Faço duas correntinhas, um ponto alto dentro desse primeiro quadradinho aqui, ó. Faço duas correntinhas, um ponto alto no próximo quadradinho, duas correntinhas, ponto alto aqui no próximo quadradinho. Mais duas correntinhas, ponto alto no próximo quadradinho, duas correntinhas e ponto alto em cima desse ponto alto aqui, ó. Ah, não, aqui, esqueci aqui, eu não vou preencher, né? Então, eu venho aqui, ó, já, dentro desse quadradinho e faço aqui um ponto alto. Faço duas correntinhas e agora sim, ponto alto em cima de ponto alto. Aqui, os corações não vão mudar, vai ser ponto alto em cima de ponto alto. Totalizando 28 pontos altos. Então, eu fiquei aqui, ó, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos entre os corações aqui, ó, da minha curva, tá? Então, eu sigo agora fazendo ponto alto em cima de ponto alto até totalizar aqui 28 pontos altos. Já fiz aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto, totalizei 28 pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui sete quadradinhos. Ó, duas correntinhas, ponto alto dentro de cada quadradinho. Já fiz aqui seis quadradinhos, agora eu vou fazer o sétimo. Duas correntinhas, venho aqui, ó, no primeiro ponto alto e faço um ponto alto, ó. Fiquei aqui com sete quadradinhos. Sete quadradinhos aqui e sete aqui. Agora, eu sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até eu totalizar os meus 28 pontos altos. Aí, eu faço aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto, aqui eu faço quadradinho em cima de quadradinho, mais 28 pontos altos. Aqui, eu faço sete quadradinhos, ponto alto em cima de ponto alto, sete quadradinhos e finalizo aqui a minha volta. Então, eu vou aqui desse lado, é o mesmo processo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui toda a minha volta e eu já retorno aqui com vocês. Já estou chegando aqui, ó, já estou chegando aqui ao final da minha volta, já fiz aqui, ó, os meus sete quadradinhos. E agora, eu vou fazer, fiz seis quadradinhos, agora eu vou fazer o sétimo. E agora, eu vou fazer aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto, até chegar aqui, ó, onde eu iniciei a minha volta. Eu já fiz aqui, ó, o meu último ponto alto, agora eu vou fechar aqui, ó, naquelas três correntinhas que eu fiz pra iniciar essa volta. Então, olha só como ficou. Agora, eu vou para a próxima volta. Eu vou subir aqui, ó, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Ó, agora eu vou fazer mais duas correntinhas de separação. Laço o fio na minha agulha, pulo aqui, ó, dois pontos altos, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto, ó. Formei aqui um quadradinho. Agora, eu vou fazer aqui, ó, contando já com esses dois pontos altos, eu vou fazer treze pontos altos. Eu vou fazer aqui, ó, os meus treze pontos altos e eu já retorno. Já fiz aqui, ó, treze pontos altos. É a metade do meu coração aqui, ó. Agora, eu faço aqui, ó, um quadradinho, duas correntinhas, né, já venho aqui, ó, para o próximo coração, ó. E agora, eu sigo aqui fazendo treze pontos altos. Já fiz aqui, ó, treze pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, pulo aqui dois pontos e faço um ponto alto, ó. E já vou fazer aqui mais treze pontos altos. Já fiz aqui, ó, treze pontos altos. Olha como ficou o meu coraçãozinho. Agora, aqui, ó, eu vou fazer os meus quadradinhos até chegar lá no outro coração. Então, eu faço duas correntinhas e coloco um ponto alto dentro de cada quadradinho, ó. Até chegar lá no próximo coração. Ó, já fiz aqui, ó, sete quadradinhos. Agora, eu vou fazer o oitavo. E já vou aqui, ó, para o próximo coração. Então, aqui, ó, entre os corações, eu vou ficar com oito quadradinhos. E agora, eu faço aqui, ó. Treze pontos altos. Já fiz treze pontos altos. Agora, eu faço aqui, ó, duas correntinhas, pulo dois pontos e faço mais treze pontos altos. Já fiz aqui, ó, os meus treze pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui, ó, oito quadradinhos. Colocando sempre um ponto alto dentro de cada quadradinho. Ó. Vou fazer meus oito quadradinhos aqui e eu já retorno. Já fiz aqui os meus oito quadradinhos. Agora, eu venho para o próximo coração e repito o mesmo processo que eu fiz nos corações anteriores, tá? Treze pontos altos, duas correntinhas e treze pontos altos. Aqui, faço um quadradinho, treze pontos altos. Um quadradinho, treze pontos altos. Aqui, ó, oito quadradinho. Repito aqui nesse coração o mesmo processo dos outros corações. Aqui, oito quadradinhos. E quando chegar aqui nesse último coração, eu retorno aqui com vocês. Agora, é só a repetição do que nós já fizemos aqui nessa volta. Então, eu vou terminar a volta do meu trabalho aqui e eu já retorno. Já estou chegando aqui ao final da minha volta. Já fiz aqui, ó, os meus quadradinhos. E agora, eu venho fazendo aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto, até totalizar aqui treze pontos altos. Já fiz aqui, ó, doze pontos altos. Aí, contando com essas três correntinhas que eu fiz aqui pra iniciar, eu fico com três. Uma, duas, três e fecho aqui, ó, com ponto baixíssimo. Aí, fica treze pontos altos pra esse lado e treze pra esse outro lado. Olha só como está ficando. Lindo. Agora, eu vou aqui pra próxima volta. Agora, eu subo aqui, ó, três correntinhas que equivalem a um ponto alto e faço mais duas correntinhas de separação. Laço o fio na minha agulha, venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Faço agora duas correntinhas, ó, já formei um quadradinho. Laço o fio na minha agulha, pulo dois pontos altos, venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Agora, eu faço aqui, ó, sete pontos altos. Já fiz aqui, ó, sete pontos altos. Agora, eu faço aqui, ó, duas correntinhas, pulo aqui, ó, dois pontos, venho aqui, ó, no próximo e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas e um ponto alto aqui no próximo ponto alto. Mais duas correntinhas, pulo aqui, ó, dois pontos, venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Agora, eu fiquei com três quadradinhos de espaço entre esses dois corações aqui, ó, das laterais, tá? Agora, eu sigo aqui fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até totalizar sete pontos altos. Ó, já tenho aqui sete pontos altos, agora, eu vou fazer aqui três quadradinhos. Ó, pulo dois pontos, aqui no próximo ponto eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto aqui no próximo ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos, venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Ó, já fiquei com três quadradinhos aqui no meio do meu coração. Então, agora, eu faço aqui sete pontos altos. Já fiz aqui, ó, sete pontos altos, agora, eu faço aqui, ó, duas correntinhas, pulo dois pontos e faço um ponto alto aqui no próximo ponto. Ó, então, nessa volta aqui, todos os meus corações vão ficar dessa forma aqui, ó. Sete pontos altos, três quadradinhos e sete pontos altos. E um quadradinho aqui na pontinha, tá? Ó, dessa forma aqui. Eu vou repetir esse processo aqui em todos os meus corações. Então, não precisa mais eu estar fazendo com vocês. Agora, aqui, ó, eu vou fazer os meus quadradinhos aqui, ó. Eu vou fazer aqui doze quadradinhos, tá? Duas correntinhas e um ponto alto no meio de cada quadradinho, ó. Duas correntinhas e um ponto alto em cada quadradinho. Duas correntinhas. Ó, eu vou fazer aqui doze quadradinhos. Ó, são onze quadradinhos, tá? Então, eu já fiz dez aqui, ó. Dez quadradinhos, já fiz duas correntinhas. Agora, eu pulo aqui, ó. Já cheguei aqui no meu coração, ó. Pulo aqui, ó, dois pontos, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. São onze quadradinhos, tá? Eu falei doze. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. São onze. Agora, em cima desse coração aqui, eu já faço o mesmo processo que eu fiz nesse coração aqui anterior, tá? Ó, já fiz aqui um quadradinho em cima dele. Faço sete pontos altos, três quadradinhos, sete pontos altos e um quadradinho. Vou fazer aqui e já retorno. Ó, já finalizei aqui, ó, o meu coração. Agora, eu vou fazer aqui, ó, mais onze quadradinhos. Ó, já fiz o primeiro aqui. Faço duas correntinhas. Já venho aqui para o próximo quadradinho e faço um ponto alto, ó. Duas correntinhas. Ponto alto no próximo quadradinho. Vou fazer aqui meus onze quadradinhos. Já fiz aqui, ó, onze quadradinhos. Agora, eu já venho em cima desse coração e repito o mesmo processo que eu fiz nesse coração. Aí, aqui, ó, eu repito o mesmo processo que eu fiz aqui desse lado. Faço três quadradinhos entre esses dois corações. Já repito aqui o mesmo processo, aqui também os onze quadradinhos, aqui o mesmo processo, onze quadradinhos. E quando chegar aqui, ó, ao final dessa volta, eu já retorno. Então, agora, é só repetição. Eu vou fazer toda a minha volta aqui e eu já retorno. Já estou chegando aqui ao final da minha volta. Já fiz aqui, ó, os meus onze quadradinhos. Agora, eu vou fazer aqui os meus pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Agora, eu faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, naquelas correntinhas que eu fiz pra iniciar, conto de baixo pra cima. Uma, duas, três. Na terceira aqui, eu fecho com ponto baixíssimo. E ficou dessa forma aqui. Olha só. Agora, eu vou para a próxima volta. Eu subo aqui uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Faço duas correntinhas de separação, laço o fio na minha agulha e faço um ponto alto aqui em cima desse próximo ponto alto, ó. Formei aqui um quadradinho. Agora, eu faço aqui, ó, duas, duas correntinhas. Laço o fio na minha agulha, faço um ponto alto aqui no próximo ponto alto, ó. Já formei dois quadradinhos. Faço duas correntinhas. Agora, eu pulo somente um ponto. Venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Faço um ponto alto no próximo ponto alto e outro ponto alto aqui no próximo ponto alto. Ficando assim com três pontos altos. Agora, eu faço aqui duas correntinhas. Pulo somente um ponto. Venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Ficou dessa forma aqui, ó. Agora, eu faço aqui, ó, quadradinho em cima de quadradinho, ó. Um, dois, e aqui, ó, três. Agora, eu faço duas correntinhas. Já passo aqui para o próximo coração. Faço duas correntinhas, pulo apenas um ponto, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto, ó. Vou fazer aqui três pontos altos. De um coração para o outro, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Agora, fiz aqui, ó, três pontos altos. Vou fazer meus quadradinhos aqui, ó. Pulo somente um ponto, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto, ó. Agora, eu faço aqui quadradinho em cima de quadradinho. Ó. Cheguei aqui na outra metade do meu coração, faço aqui, ó, duas correntinhas. Pulo apenas um ponto, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. Fiquei aqui com três pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas, pulo apenas um ponto, venho aqui, ó, no próximo ponto e faço um ponto alto. Então, os meus corações vão ficar dessa forma aqui, ó. Um quadradinho, três pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos, três pontos altos e um quadradinho, ó. Todos os meus corações vão ser trabalhados dessa forma aqui, ó. É só repetir esse processo aqui em todos os outros corações. Agora, eu vou fazer aqui, ó, os meus quadradinhos. Faço duas correntinhas, ponto alto no meio de cada quadradinho. Ó, duas correntinhas, ponto alto em cada um dos quadradinhos. Aqui, eu vou ficar com 14 quadradinhos. Eu vou fazer aqui os meus 14 quadradinhos e eu já retorno. Já fiz aqui, ó, 13 quadradinhos, agora eu vou fazer 14, ó. Faço duas correntinhas, pulo aqui apenas um ponto, venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Já cheguei aqui em cima do próximo coração. Ó, e fiquei com 14 quadradinhos aqui, ó, de um coração para o outro. Aqui, o processo é o mesmo que eu fiz no coração anterior. Então, eu vou repetir aqui, ó, o mesmo processo que eu fiz nesse coração. Ó, já finalizei esse próximo coração aqui. Agora, eu sigo fazendo os meus quadradinhos aqui até chegar no próximo coração. Então, eu vou fazer aqui 14 quadradinhos. Já fiz aqui, ó, 14 quadradinhos. Já cheguei aqui, ó, nesse coração. Agora, eu repito aqui nesse coração o mesmo processo que eu fiz nos corações anteriores. Aí, eu faço aqui, ó, na lateral o mesmo processo que eu fiz aqui, ó. Entre esses dois corações aqui vai ficar um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Aí, eu sigo repetindo, ó, em cima dos corações o mesmo processo que eu fiz nesses outros corações. E aqui, nessa curva aqui, entre os corações, eu vou fazer 14 quadradinhos. Bem simples, bem fácil. Eu vou fazer aqui, ó, toda a minha volta e eu já retorno com vocês. Já cheguei aqui, ó, ao final da minha volta. Já fiz aqui, ó, 13 quadradinhos. Agora, eu vou fazer 14. 14, faço duas correntinhas aqui, pulo um ponto, venho aqui, ó, no próximo e faço um ponto alto. Venho aqui no próximo, outro ponto alto. Venho no próximo, outro ponto alto. Já tenho três. Faço duas correntinhas, pulo apenas um ponto, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Agora, eu faço aqui, ó, duas correntinhas, venho aqui naquelas correntinhas que eu fiz pra iniciar, conto um, dois, três. Aqui na terceira, eu fecho com um ponto baixíssimo. Olha só como ficou. Dessa forma aqui. Agora, essa volta aqui vai ser somente de quadradinhos. Então, eu subo aqui, ó, uma, duas, três correntinhas e mais duas de separação. Venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Já formei aqui, ó, o primeiro quadradinho. E sigo fazendo aqui, ó, quadradinho em cima de quadradinho. Duas correntinhas, venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Aí, aqui, ó, em cima desses três pontos altos, eu faço, ó, duas correntinhas, pulo um ponto, venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Formando um quadradinho em cima deles. Aí, sigo fazendo, ó, quadradinho em cima de quadradinho. Dessa vez, todos os quadradinhos vão ser iguais, tá? Quando chegar aqui, ó, nessa volta aqui, eu volto pra mostrar pra vocês como eu vou fazer, mas vai ser quadradinhos normais como eu estou fazendo aqui, ó. Ó, cheguei em cima daqueles três pontos altos, ó, fiz um ponto alto no primeiro. Aí, eu faço duas correntinhas, pulo um ponto, venho no próximo e faço um ponto alto, ó. Formou um quadradinho em cima deles. Vou seguir aqui, ó, fazendo quadradinho em cima de quadradinho, até chegar aqui, ó, na minha voltinha, tá? Já cheguei aqui, ó, na minha voltinha, e aqui os quadradinhos vão ser assim, ó. Duas correntinhas e eu vou colocar o ponto alto em cima de ponto alto, ó. Dessa forma, ó. Duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Nas voltas anteriores, eu colocava o ponto alto no meio do quadradinho, né? E aqui, o ponto alto vai ser em cima do ponto alto. Bem simples, bem fácil, mas eu queria mostrar pra vocês. Então, sigam fazendo aí quadradinhos por toda a volta desse tapete. Eu vou fazer aqui toda a minha volta e eu já volto aqui com vocês. Já cheguei aqui ao final da minha volta, vou fazer aqui meu último quadradinho. Vou vir aqui naquelas correntinhas que eu fiz pra iniciar, vou contar de baixo pra cima. Uma, duas, três. Na terceira aqui, eu vou fazer um ponto maixíssimo. E olha só como ficou o meu tapete. Agora, eu vou ir para o bico de acabamento. Eu vou subir aqui, ó, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Laço o fio na minha agulha, venho no mesmo ponto e faço mais um ponto alto, ó. Fiquei com dois pontos altos em cima desse ponto. Laço o fio na minha agulha e aqui dentro desse quadradinho, eu vou fazer quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Ó, dessa forma aqui. Venho aqui nesse próximo ponto alto e vou fazer dois pontos altos em cima dele. Um. E dois. Olha só como ficou. Fiquei com oito pontos altos. Dois pontos altos em cima desse primeiro ponto. Quatro pontos altos dentro desse quadradinho e dois pontos altos em cima desse ponto aqui. Agora, sem fazer nenhuma correntinha, eu laço o fio na minha agulha, pulo esse quadradinho, venho aqui, ó, nesse próximo quadradinho e faço aqui um ponto alto. Agora, eu faço duas correntinhas, venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. formando assim um quadradinho, ó, faço aqui duas correntinhas, venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Fiquei aqui com dois quadradinhos. Agora, eu vou fazer mais um quadradinho, ó. Ó, fiquei com três quadradinhos. Agora, sem fazer nenhuma correntinha, eu laço o fio na minha agulha, venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço aqui um ponto alto. Dessa forma aqui. Agora, eu laço o fio na minha agulha, venho aqui, ó, no mesmo ponto e faço mais um ponto alto, ficando assim com dois pontos altos sobre ele. Agora, dentro desse quadradinho, eu faço quatro pontos altos. Dois, ó, dois, três e quatro. E agora, aqui nesse próximo ponto, eu faço dois pontos altos sobre ele. Opa. Aqui, ó, dois pontos altos sobre ele. E vou fazer esse procedimento aqui, ó, por toda a volta do meu tapete. Eu vou fazer mais um pedacinho aqui pra que não fique dúvida, ó. Laço o fio na minha agulha agora, venho aqui no próximo ponto e faço aqui um ponto alto. Agora, faço duas correntinhas e vou fazer um quadradinho. Ó, faço mais duas correntinhas, mais um quadradinho. Já tenho dois quadradinhos. Faço mais duas correntinhas e outro quadradinho. Fiquei com três quadradinhos. Agora, eu laço o fio na minha agulha, não faço nenhuma correntinha, venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Agora, eu faço mais um ponto alto aqui. Fiquei com dois pontos altos sobre esse ponto. E agora, eu coloco aqui dentro desse quadradinho quatro pontos altos. Já tenho dois, três, e agora, eu tenho quatro. Venho no próximo ponto alto e faço dois pontos altos sobre ele. Dessa forma aqui. E agora, eu sigo fazendo essa repetição aqui por toda a volta do meu tapete. Eu vou fazer aqui toda a volta do meu tapete e eu já retorno com vocês. Já estou chegando aqui, ó, ao final da minha volta. Vou fazer aqui o meu último quadradinho. Ó, dessa forma aqui. Agora, eu venho aqui, ó, naquelas três correntinhas que eu fiz pra iniciar esta volta, conto de baixo pra cima. Uma, duas, aqui na terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. Olha só como ficou. Agora, eu vou para a segunda volta do bico. Eu vou subir aqui, ó, uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. E vou fazer uma correntinha de separação. Laço o fio na minha agulha, venho aqui, ó, no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Faço uma correntinha, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, e sigo fazendo um ponto alto, uma correntinha de separação, em cima de cada um desses pontos altos aqui, ó. Ó, minha calopsita cantando. Muito lindinha. Ó, sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto, sempre separado por uma correntinha. Até chegar aqui, ó, nesse ponto alto aqui, ó. Ó, dessa forma. Agora, o que eu vou fazer? Laço o fio na minha agulha, não faço nenhuma correntinha, venho direto aqui, ó. Pulo esse primeiro quadrinho, venho direto aqui, ó, nesse ponto alto, e faço aqui um ponto alto. Agora, eu faço duas correntinhas, venho aqui, ó, nesse ponto alto, e faço um ponto alto. Ó, formei um quadrinho, um quadradinho. Laço o fio na minha agulha, pulo esse outro quadradinho, venho aqui, ó, nesse próximo ponto alto, e faço um ponto alto, ó. Aqui, eu fiquei somente com um quadradinho entre os bicos. Vou fazer mais esse aqui com vocês. Aí, eu faço uma correntinha, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha, e sigo fazendo esse processo aqui, até chegar no final aqui, ó, dos meus pontos altos. Esse bico fica muito bonito, e é muito fácil de fazer também. Ó, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Ó, cheguei aqui no último ponto alto. Só deixa eu contar aqui, ó, com quantos pontos altos eu fiquei, pra que vocês não fiquem com dúvidas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu vou ficar aqui, ó, com dez pontos altos, separados por uma correntinha. Aí, depois que eu fizer os dez pontos altos aqui, ó, eu laço o fio na minha agulha, pulo esse primeiro quadradinho, venho no próximo ponto alto, e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, venho no próximo ponto alto, e faço um ponto alto. Aí, eu formo um quadradinho. Agora, eu laço o fio na minha agulha, e já venho direto aqui, ó, nesse ponto. Aí, aqui, eu repito o mesmo processo que eu fiz aqui. Então, eu vou fazer toda a minha volta aqui, e eu já retorno com vocês. Já estou chegando aqui ao final da minha volta, já fiz aqui, ó, o meu último quadradinho. Agora, eu laço o fio na minha agulha, pulo esse quadradinho, venho aqui, ó, no próximo ponto alto, e faço um ponto alto. Dessa forma. Faço aqui uma correntinha, venho aqui, ó, na terceira correntinha daquelas que eu fiz aqui pra iniciar, conto de baixo pra cima, uma, duas, três. Na terceira aqui, eu fecho com ponto baixíssimo. Olha só como ficou. Agora, eu vou pra última volta do meu bico. Eu vou subir aqui, ó, uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de espaço. Laço o fio na minha agulha. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto, e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, venho aqui no próximo ponto alto, e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, venho aqui, ó, no próximo ponto alto, e faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer um picô. Eu vou fazer um picô bem aqui, ó. Eu vou ficar com cinco pontos altos desse lado e cinco desse lado. Aqui, eu só fiz quatro, porque quando eu for fechar essa volta, aqui, ó, vai ter mais um ponto alto, tá? Por isso que eu vou fazer agora com quatro. Ó, uma, duas, três correntinhas, eu vou fazer o meu picô. Volto aqui, ó, pego nessas duas alcinhas e faço aqui um ponto baixo. Laço o fio na minha agulha, já venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha. Venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Só tenho três pontos altos depois do picô, ó. Agora, eu vou ter quatro. E agora, o último ponto alto aqui, ó. Aí, agora, eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó, nesse quadradinho. Faço um ponto baixo aqui. Laço o fio na minha agulha. Aí, eu pulo esse ponto alto aqui, ó, né, do quadradinho. Já venho aqui, ó, nesse próximo ponto alto e faço aqui um ponto alto. Uma correntinha, já venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Vou fazer isso por cinco vezes, ó. Uma correntinha, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Já tenho aqui quatro pontos altos. Uma correntinha, venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Agora, eu tenho cinco pontos altos aqui. Então, eu vou fazer meu picô. Uma, duas, três correntinhas, volto aqui, ó, nessas duas alcinhas e faço um ponto baixo aqui. Já formei o meu picô. Laço o fio na minha agulha, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer cinco pontos altos aqui, separados por uma correntinha. Ó, eu já fiz o primeiro. Agora, eu vou fazer o segundo. Agora, o terceiro. Agora, o quarto. E agora, o quinto. Dessa forma aqui, ó. Olha como ficou. Fica assim, ó, o meu bico. Aí, eu venho bem aqui, ó, no meio desse quadradinho aqui e faço um ponto baixo. Laço o fio na minha agulha e já venho aqui, ó, pra esse grupinho de pontos altos. Ó, já faço meu primeiro ponto alto aqui, ó. É um grupinho de dez pontos altos, né, como eu falei anteriormente. Aí, já sigo repetindo o mesmo processo que eu fiz aqui. Então, agora, eu vou fazer toda a volta do meu tapete e eu já volto aqui pra fazer o arremate com vocês e mostrar como ficou essa peça. Já estou chegando aqui ao final da minha volta. Já vou fazer aqui o meu ponto baixo nesse quadradinho. Agora, eu laço o fio na minha agulha, venho aqui, ó, nesse ponto alto e faço aqui um ponto alto. Faço, então, uma correntinha e já vou finalizar aqui, ó, nessas três correntinhas que eu fiz pra iniciar. Eu vou finalizar dessa forma aqui, ó. Eu vou cortar aqui o meu fio. Vou passar o meu fio aqui, ó, numa agulha de tapeceiro. Aí, eu vou vir aqui, ó. Nessas três correntinhas que eu fiz, que equivalem a um ponto alto, eu vou passar, ó, a minha agulha bem aqui, ó. Ó, dessa forma. Vou passar assim, ó, de trás pra frente. Aí, eu venho aqui, ó, nessa correntinha que eu fiz e passo a minha agulha bem no meio dela. Ó, dessa forma aqui. Aí, eu volto aqui, ó, onde eu passei minha agulha de trás pra frente e eu passo de frente pra trás, ó. Desse jeito aqui, ó. Ó, já fiz o meu arremate. Aí, depois, eu passo a minha agulha aqui, ó, por trás dos pontos e eu vou escondendo aqui o meu fio e fazendo o arremate. Vou passando aqui, ó, por trás de vários pontos, mas eu vou fazer isso depois. Ó, olha só como ficou. Aí, se o tapete de vocês fazer alguma ondinha, é só passar com o ferro de passar roupa, vira a peça assim, ó, do lado avesso e passa com bastante vapor, que ele fica bem retinho. Eu ainda vou passar a minha peça aqui, ó. Olha só como ficou lindo, gente. Super delicada essa peça, ficou um tapete lindo. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse tapete aí nas cores que você mais gosta. Se você fizer, mande foto pra mim lá no meu Instagram. Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui um beijo grande pra vocês. Deus abençoe a todos e até a próxima videoaula.